Música Caraguatatuba publicou na última quinta-feira, dia 25 de abril, o edital para a convocação dos candidatos aprovados na primeira fase para o segundo curso de formação da Guarda Civil Municipal. Secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgetti, explica o número de convocados, o processo da convocação e o que irão aprender no curso. Nós convocamos 36 candidatos que estavam na lista de espera agora para o início do curso. Desses 36 candidatos, 10% é do gênero feminino, são mulheres, então são 32 homens, duas mulheres e dois candidatos PCD, mas são do sexo masculino. Os candidatos já foram convocados, eles têm que se apresentar agora no dia 28 de junho, no auditório do módulo, ali na Freio Pacífico Wagner. A academia de formação do guarda ainda é uma etapa de concurso, então nós estamos concluindo a última etapa do concurso com essa chamada. Até a formação do guarda ele ainda é um concursando, ele não é um funcionário ainda de carreira. Assim que ele conclui o curso de formação, há a homologação do concurso e ele vai ser contratado no quadro de efetivos da prefeitura. No curso eles aprenderão tudo o que é previsto, existe uma normativa da Polícia Federal, do SINASP, que é vinculada ao Ministério da Justiça, onde tem uma matriz curricular já específica para a formação dos guardas. Então toda a formação dele já existe uma matriz pré-estabelecida e nós podemos também incluir algumas matérias. Então, dentre essas matérias, vem armamento e tiro, defesa pessoal, toda a questão de direito, o direito administrativo, a parte de direito penal. Então eles vão ter uma gama de aprendizado, a parte de trânsito também, que é muito importante, que eles saem de lá habilitados a agir também na área do trânsito. Então eles aprendem o que é ser um guarda municipal, quais são as legislações que regulamentam a atividade deles, dentro das possibilidades. Então eles vão ter todo um conhecimento para poder sair de lá e aplicar na rua a sua atividade. Esse curso tem aproximadamente a duração de 4 a 5 meses. Nós temos uma previsão de 4 a 5 meses, existe uma carga horária mínima, que dividida em 8 horas diárias, ela chega a atingir 4 meses de formação. O aumento do efetivo é importante para a cidade. Ele é muito grande. Nós temos hoje, primeiro, uma defasagem já no quadro de guardas que se formaram no ano de 2023, 2022, para 2023. Então nós temos hoje já alguns guardas que saíram para outros concursos, algumas pessoas que não se adaptaram à carreira, que a carreira da segurança pública é uma carreira bastante delicada, não é para qualquer pessoa, realmente a pessoa tem que ter uma afinidade, tem que ter um viés para aquela área. Então nós temos hoje uma defasagem já no quadro atual e também uma demanda muito grande por guardas municipais. A guarda trouxe para a cidade uma nova característica para o serviço público, onde todos os setores nossos demandam da guarda hoje, a parte da segurança nas escolas, nos próprios públicos, aumentaram muito com a vinda da guarda. Então nós temos hoje uma necessidade muito grande, o próprio crescimento da cidade natural. Tchau, tchau.